Fala galera, cheguei no Pirapó aqui agora, fazer uma pescaria fim de tarde, agora é 3 horas Tamanho do mandi que já entrou aqui, olha Primeiro arremessado lá no meio já entrou o mandizão Nem terminei de armar as varas na água ali galera Já entrou esse mandizão, grande hein, vou guardar ele que daqui a pouco vou fazer um frito dele É isso aí galera, vou fazer uma pescaria rápida aqui Vou gravar, começar a gravar agora O que sair eu vou colocar aí pra vocês galera É isso aí campineiro, mandi Vou gravar, comprei um fogaréuzinho novo, vou fritar um peixinho ali e vou mostrar pra vocês Beleza? Acompanha aí Ó galera, pescando mandi com bichinho, bichinho de laranja Jogar e ficar com o brilhante na mão, os grandes H Vamos ver se dá certo aqui Ah mano galera, olha o mandio Ó, só belisquinho pequeno, daqui a pouco ele agarra Aí galera, tá só maman, só maman Pequeno galera, menor que o outro Por isso que ele demorou pra pegar É menor que o outro, quando é maior ele agarra direto Ó galera, pegou mandi No bichinho hein galera, deixei aqui Esse pegou sozinho Deixa eu mandar no apoio daqui a vara Aí galera, olha Que isso Campineiro Olha aí galera Campineirão Ó Na massinha hein galera Tava desanimado que não tinha beliscado ainda Aí ó Campineiro bonito, na massinha Ó Ó galera, tô usando disco Bichinho de laranja Bichinho de laranja, não tem muito não Milho verde, milho de latinha Trouxe salchicha E massinha Massinha que eu sempre pesco Ó, pegou primeiro o campineiro na massinha Aí tô pegando aqui e mandindo o bichinho Peito de frango nem Moveu ainda E aqui é raso galera Ó Tem uma pedra aqui, dá pra ver ó Aí tô pescando com umas varas longas E coloquei umas boinhas Olha lá o boião que tá na frente ó É o que? 40 centímetros de água tem ali mais ou menos 30 centímetros Não é muito Olha lá, olha galera Puxando o bonete aqui ó Ó No peito de frango Só foi eu falar que não tinha beliscado Agora tá puxando É isso aí galera ó Ponta aqui é Barranca que é alta galera Foi eu mostrar pra vocês ó Tem uma mesinha lá ó Montar minha mochila lá Gostoso aqui galera Ó Tá subindo bastante burbuda ali galera ó Você veio bastante Pirapó é o seguinte galera Pirapó não é chegar e pegar peixe não É servar, vir um dia, vir outro E servando um ponto Aí ó Mas vamos lá Vamos continuar a pescaria aí Olha aí galera Campineiro do bichinho ó Pequeno Esse eu vou soltar Ó Perdi uma puxada boa, hein, galera Tá até na ação nos mandias, hein Aí, galera, o mandizão agarrou Esse é... ó, galera Esse mandia é bom E o agarrou sozinho Ó Olha Olha aí, galera, o tamanho do mandizão Galera, tá tendo muita ação agora, não tá dando tempo Ó No bichinho do laranja, hein Olha aí, ó Acabou o sol agora, galera Vamos ver se eu gravo melhor pra vocês Tô separando os peixes pra fritar aqui, galera Ó, campineiro que eu peguei, eu vou soltar Vou fritar só os mandia Galera, ó o buraco que eu tô pescando lá, ó Barranco é longe Mas aqui é, ó, galera Limpinho aqui, ó Tem até uma mesinha ali, galera E vou fritar um mandia aqui, galera, ó Já separei três mandia e um lambari Os campineiros eu joguei fora Metei um temperinho aqui, galera Temperinho Esse tempero pronto aqui é top, hein Já é alho, sal Tudo no tipo Vou vim, eu não deixo fritar peixe em casa, galera Aí comprei um fogueirãozinho, ó Vou trazer toda a pescaria agora Pra fritar Toda a pescaria eu vou fritar um peixinho, galera Aí, galera Pra ele ficar crocante mesmo Jogar um fubazinho assim, galera, ó Ó Fazendo trigo, não Trigo não fica bom, não, ó Limpando ele no fubá assim, galera Top, top, top Deixa eu ver Preciso demais Colocar um pouquinho mais, galera Mas ele já tá empanadinho, já Tá bem amarelinho Top, galera Aí, galera Trio aqui, ó Pra ir no carro Pra descer, pra pescar aqui, ó E aqui, ó Deixei minha cadeira mesmo Louco, que susto, um pato As varas tá lá, galera Daqui a pouco eu vou pescar mais um pouquinho Deixa eu fritar aqui Aí, galera Só mandinho, hein, galera Mandinho e um lambari Os campineiros eu soltei Ih, não sei não se vai dar uma fritada Até bastante Olha o tamanho desse Baixar um pouco o fogo aqui, galera Pensa um troço ajeitado Desse fogarelozinho aqui, ó Fazer um café Fazer um arroz, ó Fritar um peixinho Esse aqui vai ser meu companheiro de pesco agora, galera Vai falhar mais nenhuma pescaria Ó E as varas tá lá, galera Falta cair na folha Daqui a pouco eu vou pescar mais um pouco Vai tá quase escurecendo já Isso aí, deixa eu fritar ali Ó Aí, galera Finalizado o frito Dá uma olhada Que coisa mais linda Mandinho frito Tem um lambari aqui também Aí, ó Fogarelozinho que comprei aqui, galera Já fiz umas quatro fritadas Nesse bujãozinho aqui Acho que não chegou na metade ainda Bonzinho, hein É isso aí, galera Ó, o frito ficou top, hein Lambarizinho Isso aqui é o manjar Hum Bom, hein, galera Mandinho Olha o rio lá, galera Ó Faltou uma cervejinha É isso aí, galera Ó, o frito ficou top, hein Galera, vou voltar a pescar um pouco Tô acabando de comer o frito aqui Quero dedicar esse frito Todo mundo que assiste Vou dedicar pra um rapaz que Encontrou no bar lá E reconheceu Eu, veio conversar comigo Gente boa pro caramba O Eder Eder, esse frito vai pro C Beleza? E pra todo mundo que assiste aí Vou terminar de comer aqui, galera Vou pescar mais um pouco Tá pulando peixe lá É isso aí É isso aí Tá pulando peixe lá